É Carlos Araújo No tempo do Gerson jogando Tinha um repórter fantasma Ricardo Cárpita Que estranho O Diego Sangevão Tá dizendo que tentou jogar bola Semana passada Caiu sozinho Até com febre Ainda falando desse jogo do Botafogo Caiu um temporal Violento no jogo O campo tava pesado Pesado mesmo Quando você vai ao estádio Tenta se proteger da água Mas teve torcedor Que não tava nem ligando pro temporal Pela previsão é alegria O cara tirou um ronco legal A chuva caindo A galera olhando E na chuva Tá lá ele As águas da galera Essa é a verdadeira Jusson tem o destaque Tem cartão vermelho? Não, vamos dar cartão vermelho Botafogo que foi lá pra matar o jogo da volta Também não matou Igual o Flamengo Ah, o Flamengo vai lá e mata o jogo dele Botafogo também não matou Um a zero apertadinho Rapidinho contar a história do Fantarma Nosso Ricardo Capo Já foi embora Já tá lá em cima Pegou o táxi do além Ele cobriu o Botafogo comigo na época E aí no dia dos mortos Ele ligou pra casa do Que tinha um jogador do Botafogo Que era o Ferrete Já se lembra dele Um grandão E o Ferrete era dúvida Pro jogo de domingo O negócio do tornozelo O Fantarma ligou pra casa do Ferrete Pra falar com o Ferrete Atendeu a mãe do Ferrete No dia dos mortos Alô, queria falar com o Ferrete Ele não está Quem está falando é ele É o Fantarma Aí a mãe do Ferrete O seu moleque Ligando pra cá E você brinca Aí o Ferrete chegou em casa E falou E aí, mãe Pô, ligou um cara pra cá Meu filho Falando que é um tal de Fantasma Eu escolho Ele xinguei Até palavrão Aí o Ferrete Mãe, a senhora fez isso? Fez Mãe, ele é repórter O Fantasma é verdadeiro O destaque da Fernanda Maia A gandolinha mais famosa do Brasil Boa tarde, Zé Boa tarde a todos Eu quero que você fale pra gente Se você ficou decepcionado Com o Botafogo ontem Eu não fiquei Sabe por quê? O Botafogo quebrou um tabu Desde 2009 Ele não perdia na estreia Pra times de menor investimento Então eu estou feliz Anota aí o nosso telefone E poupando sete titulares É, até o goleiro Que defendeu muito O Elton Leite ontem 979285375 Eu estou esperando você Agora o destaque É do Canhotinha Gerson Boa tarde, garotinho Boa tarde, amigo Acho que eu vou botar Baixolinho no balde Eu tenho que defender O Botafogo Pois é, mas isso que você falou aí É uma heresia É Porque na minha época Você está satisfeito Que esse Botafogo jogou Na minha época Primeiro que não íamos jogar Com esses times Com todo o respeito Contra Cururipe? É, com todo o respeito E se fôssemos jogar Era 18 a 0 Eu sei Ah, bom Então ontem Carotinho e amigos O time do Botafogo Tinha alguns titulares No banco Pegava dois Com esses dois Que estavam titulares jogando Quatro Metia cinco No Cururipe Pronto, não tinha o segundo jogo Ia descansar Ia fazer outra coisa Ia pra praia Ia pra qualquer lugar Então Eu só estou esperando hoje Que o Fluminense Vença Fred, meu amigo Na Europa Barcelona e Bayern de Munique Saindo na frente Nas quartas de final Da Liga dos Campeões Da Europa Olha só Balançando a rede pra você Jogando em casa O Barcelona Viu o Atlético de Madrid Abrir o placar Com o Fernando Torres No segundo tempo Daniel Alves Cruzou Jorge Alba Chutou E Suárez Desviou A virada Veio em outro Cruzamento De Daniel Alves E mais um gol De Suárez Final Dois a um E o Barcelona Joga pelo empate Na semana que vem Para se classificar Na Alemanha O chileno Vidal Fez o gol Da vitória Do Bayern de Munique Sobre o Benfica O time português Precisa vencer Por dois gols De diferença Para ficar com a vaga O Canhota Viu esses jogos aí Não vi não Infelizmente não vi Deu para ver pelos gols Balançando a rede A galera Casa cheia O Barcelona no início Tomou susto Porque o Atlético de Madrid Jogou melhor Meteu um a zero Estava tudo fechadinho Aí o nosso Torres Esse Foi expulso O Fernando Torres O cara era um malo Já tinha amarelo Deu uma pancada no cara Tomou vermelho Esse primeiro gol Que o Soares fez Foi sem querer A bala bateu nele O cara chutou Bateu nele Desviou E entrou Fernandinha Maia O Soares é melhor Do que o Guerreiro É Gerson acha que é igual É Eu acho melhor Você acha Gerson? Eu acho Eu acho que o Soares É melhor que o Guerreiro A conta tem que ser Do seguinte Você não era nascida A conta tem que ser Do seguinte Soares E Guerreiro Jogavam mais do que o Romário? Não Pera aí Mais do que o Toninho Guerreiro? Mais do que o Cotinho? Mais do que o Careca? A conta é essa Mais do que o Roberto Miranda? Então Eu vou embora Henrique Henrique do Flamengo Então eu vou embora Já vai irmão? Vou embora Fica um pouquinho com a gente Ninguém Não escutei ninguém Contestar Henrique Henrique Se tivesse bola de ouro Na tua época Quantas você ganharia? Não, tinha Tinha Mas é essa que é Eu todo domingo ganhava Tem um monte lá em casa Quem quer estar? É uma só Antigamente era o Motorradio Chegava o Motorradio Tem 15 Motorradio em casa Tem 15 Televisão Televisão também Tem um monte Numa reunião com a CBF Dunga e Gilmar Rinaldi Continuam à frente da seleção brasileira Para a Copa América Foi confirmado Confirmados Agora está confirmado Porém para as Olimpíadas Há dúvida É aquele negócio Será que o Dunga Não se queimaria Dirigindo time na Olimpíada? Se a seleção Tiver um desempenho ruim O comando do time olímpico Pode ter mudanças Mas não vem convencendo Essa é a realidade, né? É verdade, garotinho Não vem convencendo E já estão dizendo por aí Que essa Copa América Vai ser o Divisor de águas Parou, parou Pode ir embora Muito obrigado Venceu Mas vamos continuar Colocando essa galera Dentro do balde E olha Minha memória Está uma porcaria Eu sei disso Esqueci do Reinaldo É, Reinaldo O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Um detalhe é que Essa Copa América É na metade do ano Nos Estados Unidos Comemorativa E logicamente Que se o Dunga For bem Não, ele vai dirigir o time Na Olimpíada Tem o Neymar Se for mal E ainda ficar balançando Enquosta ele aí O Rogério Micali É quem vai dirigir Quero cumprimentar O jornalista Teixeira Reiser Que ontem lançou O A outra história De cada um Foi na livraria Travessa de Ipanema Com casa cheia E o Fogão O Fogão da Fernandinha O Coruripe O Coruripe O Coruripe fez o goleiro Elton Leite Trabalhar Depois de várias oportunidades Dos dois lados O único gol do jogo Só veio no final Aos 38 minutos Da segunda etapa Luiz Henrique Garantiu a vitória Do Alvinegro Botafogo 1 Coruripe 0 Mesmo com resultado positivo O Fogão Não eliminou O jogo de volta No dia 28 de abril Os dois times Voltam a se enfrentar E a equipe carioca Pode empatar Para seguir na competição Ô Fernanda O desgaste é muito grande Jogar essa competição Com deslocamentos Tão longos E depois Vir participar Do campeonato carioca Numa fase Importante Para entrar na semifinal Não é? E sinto informar Mas daqui a pouco Isso vai piorar Porque vai começar O campeonato brasileiro A Copa do Brasil Vai continuar E o que vai acontecer O Botafogo Flamengo e Fluminense Não tem casa para jogar Ainda não se decidiram Por definitivo O Flamengo até decidiu Jogar numa nega rincha Mas ainda está em constante Enfim Vão continuar viajando E aí Chega o campeonato brasileiro Começa aquele fantasma Da Série B de novo E acho que a gente Não tem mais estômago Para isso, né? Ô Gilson O Muricy queria Volta Redonda Como campo oficial Do Flamengo Mas parece que A necessidade de faturar É que faz com que o Flamengo Se desloque tanto Até para pagar o salário dele mesmo Ele não está ganhando salário fraco O Muricy não é técnico De salário baixo O Flamengo está com muita despesa Ele tem que arrecadar Para pagar a despesa grande Que está E pior tem que pagar Uns caras que não jogam nada Isso que é duro Isso que é duro Chega lá Vem cá irmão Quem é o próximo aí? Isso Quanto ele ganha Contando a grana Mas ganha isso tudo Ganha Mas não joga nada Mas tem que pagar O Ederson Por exemplo Só se machuca Ele acha que ele é salário baixo Mas olha aqui O Manquejo No treino de hoje Já começou como titular Não, vai jogar Manquejo vai jogar Coediar e Manquejo Manquejo domina Entrega para Coediar Voltou para Manquejo Manquejo para Coediar Coediar para Manquejo Manquejo para Coediar Fica ali Agora para Guerreiro Chutou Guerreiro Para a Fó Olha aqui O Gerson lembra disso Tem uma época Que o Botafogo Tinha tuca e puruca Tuca e puruca Então o Gerson O Sérgio Moraes O narrador Famoso da Rádio Globo Naquela época Fazia a dobradinha A tabelinha Tuca, puruca, puruca Tuca Tá lembrado disso Gerson? É verdade Mas só ele podia Fazer essa dobradinha Sabia tudo É de comer ou de jogar? Não, era dobradinha Na época de campo Mas pode comer dobradinha Tem perguntinha aí Fernanda Você gosta de dobradinha? Não O Andrezinho Castro De Cabo Sul Quer saber a opinião sua, Gilson? Pois não Quem é hoje o destaque Do time do Botafogo? É o Jefferson Só tem ele É como diria o Capita Aquelas albertoas É Jefferson mais 10 Uma vez o Capita lançou isso É Bigu e mais 10 Não lembra? Então o Jefferson É o destaque do Botafogo Um goleiraço Indiscutivelmente Só não tá na seleção Porque o Dunga não gosta Aliás, tá confirmada O Dunga vai continuar na seleção E a Dilma Será que vai continuar no Brasil? O Fluminense estreia hoje Na Copa do Brasil Diante do Tom Benci de Minas Gerais O jogo é em Muriaé O time foi recebido com festa Pelos torcedores E pra esse jogo Oswaldo e Douglas São desfalques Gustavo Scarpa Gerson E Marco Júnior Devem jogar O Levy Coupe O Levy Coupe Tá prometendo A força máxima Escalar o que ele tem De melhor Pra esse jogo Lembrando que o Fluminense Teve que viajar 358 quilômetros De ônibus Pra chegar lá em Muriaé Que não tem aeroporto Mas quando você fala de ônibus Mas quando você fala assim De ônibus Parece que é aquele ônibus Não Ônibus Levy É de ônibus E com detalhes Música Na televisão Dois ônibus Pra dar mais conforto Os jogadores É o ônibus Assim é mole Eu quero ver viajar Naquele busão Que pé Ô Aí ônibus Chega pra lá Que pode Tá lotado Aí ônibus Pega um ônibus 5 horas da manhã Pra ir trabalhar Marmita Minha marmita caiu O ovo espalhou aqui Com arroz Quantos remédios Aí que eu quero ver Doutor Pedro Doutor Pedro Vamos melhor Doutor Pedro Doutor Pedro Passa pra 10 O senhor tirou um Tem que acrescentar mais um Eu vou pedir um rápido intervalo Na volta A gente continuou batendo bola Falando de futebol Não saio daí não Destaques finais Começando pela Fernanda Maia Eu vou mandar beijo Pro Vitor Gomes O Wilson Júnior Ivan de Mutom Do São Gonçalo E vocês que participaram Até amanhã Olha o recado final Do Gilson Ricardo Depois vai ficar falando Que eu sou traíra Tô torcendo pro Fluminense Continuar na Copa do Brasil Com o futebol carioca O Gabriel Cabeça Tá aí pra dar moral A última do Gerson Cabeçada Do Cabeça Fura a bola Eu vou pedir uma veia dele Pro meu AVC Vai ficar bom Exatamente É hoje É hoje Fred É hoje Fred É hoje Arruma a rapaziada Um golzinho lá Tá certo? Pra animar a galera Um adeiro Que o Jota Santiago Tramice Pela Tupi Com os comentários Do Canhotinha Amanhã é um novo encontro Boa tarde pra você Valeu Fred Que o Jota noch Tá bom Cabema Não agrada O Cabeça Não agrada É我不en Con decorated